Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre, amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará a vós, Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas, amém meus irmãos? A oração do Pai nosso, ela tem seis pedidos, quantos? Seis, três tem a ver com Deus, três tem a ver comigo, repetindo, a oração do Pai nosso tem seis pedidos, Três tem a ver com Deus, três tem a ver comigo, verso 9, santificado seja o teu nome, primeiro pedido, Venha o teu reino, segundo pedido, seja feita a tua vontade, terceiro pedido, agora entra os meus, O pão nosso de cada dia nos dá hoje, primeiro pedido, perdoa as nossas dívidas, segundo pedido, Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, terceiro pedido, Três tem a ver com Deus, três tem a ver comigo, três tem a ver com o céu, três tem a ver com a terra, A oração do Pai nosso é uma ligação da terra com o céu, é Pai nosso que estás nos céus, Mas também diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui, como já é feita aí, Então o Pai nosso, ela nos liga, céu e terra, quando você ora, você entra no céu, pelo lado de dentro, Esse é o relacionamento com Deus, se entendemos o que é a oração do Pai nosso, entendemos o que é relacionamento com Deus, Era a ideia de Jesus, qual a primeira palavra? Pai, primeira constatação, primeira constatação que a oração do Pai nosso me mostra, Eu tenho um? Pai, eu tenho um? Pai, então peraí, qual que é a constatação linda, Anacleta? Eu tenho um? A constatação vem agora, se Ele é? Eu sou? Quando eu me aproximo de Deus, eu tenho que me aproximar entendendo assim, Ele é o Pai, mas eu sou o Filho, tudo que Ele puder fazer por mim, Ele vai fazer, porque Ele é o Pai, mas eu sou o Filho, Aleluia, tem alguém que me ama, tem alguém que luta por mim, tem alguém que guerreia minhas guerras, tem alguém que enfrenta as minhas batalhas, Eu tenho um Pai, Aleluia, se Ele é Pai, eu sou? Agora tem a parte que você não vai gostar, se eu sou? Se eu sou? Se eu sou? Filho, e Ele é o? Pai, eu peço, e Ele? Mas quem manda? Ele, tem gente que inverte, Quem nunca ouviu essa expressão, não dá risada agora, põe a Deus na parede irmão, oxe, tu é doido rapaz? Ele é o? Quem manda? Filho ou Pai? Filho pode falar para Pai, cala a boca, mas Pai pode falar para Filho, Filho pode falar para Pai, assim eu não aceito, mas Pai pode falar para Filho, desse jeito eu não gosto, Estou usando uma lógica, em tese, filho não ensina Pai, mas Pai ensina Filho, em tese, uma lógica, Então quem manda? Ele, eu peço, então em nome de Jesus, pare de usar em nosso meio, essas orações que entraram, Não sei quem trouxe, não sei quem trouxe, não sei quem trouxe para o nosso meio, mas entrou, mas tira do nosso meio, essas orações, Eu determino, você não manda nada, nem na tua casa, cara, Eu determino, eu declaro, esses dias ouviu alguém orando assim, eu não aceito o Senhor, E traz de volta para o nosso meio, aquelas orações do tipo, eu peço, eu clamo, eu imploro, Oh Pai, dá, aleluia, pode continuar? Primeira constatação, como começa a oração? Vós orareis assim, assim como? Pai, para aí, para aí, Pai, e outra constatação da oração do Pai Nosso, A primeira, Ele é Pai, eu sou filho, eu tenho um, mas é um Pai Nosso, Quando eu me aproximo de Deus, eu tenho que ir entendendo assim, Ele é o único Pai, mas eu não sou o único filho, Abre a mão assim, mostra para quem está ao seu lado, como se fosse dar um tapa nele, Como se fosse a mãe dele, fala assim, sabe o que o pastor está querendo dizer? Quando você for orar, não pensa só em você, Jesus está ensinando assim, ó, quando eu venho para a oração, eu tenho que vir assim, Jesus, Senhor, eu vim orar, não só por mim, eu trago todos os outros na oração, Porque o Senhor é o Pai meu, Pai dele, Pai Nosso. Agora, vem cá, irmão, como você pode chamar Deus de Pai? Não, não vou falar assim, senão parece muita acusação. Como que eu posso chamar Deus de Pai, se eu não te trato como irmão? Essa oração é ouvida, é? Seu homem eu dei! Mas na hora de sentar, eu falo, ih, não gosto desse cara não, gosto do outro. Será que Deus recebe um culto que a gente pula, grita, Para a direita, para a esquerda, Na minha frente, Por toda, divisa de fogo, varão. Será que Deus recebe um culto que termina, E você passa por alguém e fala, Eu não pego na mão desse cara, eu não gosto dele. Peraí, 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 peraí. Você lá dentro do tempo, Chamou Deus de? Ué, mas ele não é teu irmão? Por que que às vezes, Eu não conquisto em oração, O que eu desejo? Porque eu quero para mim, e ele, Que se lasque. Meu amigo Luiz Lauro, Um dos maiores comunicadores de rádio do Brasil, Ele conta uma história assim, O anjo apareceu, Numa casa que tinha duas irmãs gêmeas, Entendeu? O anjo aparece para uma delas e diz assim, Eu tenho, Uma, Um sonho para realizar, Um pedido para ser atendido, Ué, não é três? Não, não sou o gênio da lâmpada, Sou um anjo. Eu tenho um pedido para ser atendido. Você pode pedir o que você quiser, O que eu quiser é, O que você quiser. Tem um detalhe que eu fui autorizado a explicar. O que? Tudo o que você pedir, Eu tenho que dar em dobro para a tua irmã. Aí ela falou, Fura meu olho. Então, Eu tenho que dar em dobro para a tua irmã. Obrigado.